Salve, salve meus mitos, beleza? Lepozeira aqui trazendo mais um vídeozão insano de Free Fire pro canal E tropa, hoje eu tô aqui simplesmente mais uma vez, como prometido pra vocês no meu vídeo passado Em uma conta de um inscrito que mais comentou no canal, mano, é isso mesmo rapaziada Simplesmente o Vinicius foi o mito que respondeu todas as perguntinhas que eu fiz no meu último vídeo Flodou pra caramba também lá no direct do meu Instagram E eu acabei percebendo aqui a continha humilde dessa lenda Mano, como vocês podem ver, uma conta level 34 me falou, tropa, que gostaria que eu pegasse pra ele alguns personagens Mano, foi o que ele mais me pediu pra tá focando Então hoje vamos tentar pegar o máximo de personagens possíveis Personagens do Alok, Cristiano Ronaldo, Camus, entre outros, meu parceiro Ó, aqui nos eventos também, rapaziada, se não me engano dá pra gente pegar a skinzinha evolutiva Dá pra gente fazer a boa nas caixas e também pegar muita coisa de páscoa Mano, uma coisa que eu percebi aqui, rapaziada, é que a conta dele tem apenas dois emotes, meu parceiro Eu vou até conferir aqui, ó, de fato Apenas dois emotezinhos Vamos tentar liberar a brava, pegar pelo menos seis emotezinhos Pra fechar a coleção dos oito, meu parceiro Sério, hoje a nossa missão vai ser um pouco complicada Mas nada que vocês saibam que o Leponzeira não dá conta Enfim, meu parceiro, amanhã eu vou tá precisando, tropa Vou de mais uma cotinha pra zerar todos os novos eventos que vão chegar aí no Free Fire Mano, sério, tá marcado pra chegar muita coisa boa Então se você quiser ganhar aquela recarguinha monstruosa do Leponzeira E emprestar sua conta pra eu tá gravando meu próximo vídeo É muito fácil, muito simples Mano, só você assistir esse videozinho daqui até o final Lembrar de responder todas as perguntas que eu vou tá fazendo aí Porque essa é a forma que eu uso pra tá selecionando o próximo mito Que eu vou tá ajudando no meu vídeo de amanhã, mano Porém, rapaziada, é importante que você deixe seu like E seja inscrito aqui do canal Porque eu só filtro os comentários de quem deixou o like E de quem é inscrito, minha linda Então além de responder tudo, é óbvio Lembra de deixar o likezão e confere se você já tá inscrito, fechado? Ó, tropa, lá no meu Instagram também, mano Tô mandando o código em, recarga e conversando com geral Cara, quem quiser trocar uma ideia comigo Manda uma mensagenzinha lá pra mim Me segue lá no Instagram No arroba lepon.ff Mano, batemos 150 mil seguidores por lá Em breve um sorteiozinho cabuloso pra vocês Mas só aguardo em trocar novidades em breve, meu parceiro Enfim, aqui na descrição desse vídeo também Vou tá deixando meu último videozão Abrindo caixas do Free Fire Que sério, foi um dos vídeos mais épicos Que eu já gravei aqui no nosso canal Se você ainda não viu, dá uma passadinha aí Linkzinho vai ficar na descrição e nos comentários fixados Mano, vai lá, comenta seu ID E tropa, vou tá mandando uma recargazinha De alguns diamantes para os mitos que forem lá comentar Enfim, tropa Agora sim, meu parceiro Vamos parar de enrolação Vou colocar aqui mais ou menos uns 12 mil dimas Pra gente começar a baguncer naqueles piques E já volto, tropa Pronto, minha rapaziada Já coloquei aqui 11.220 diamantes Vamos começar aqui, Fih, já coletando aí de uma vez Recarguinha acumula Johnson Mano, ó Só skinzinha braba Aliás, muita coisa boa, né rapaziada Comenta pra mim, mano Quem tá precisando de diamante graça Comenta aí, diamante de graça, cara Aqui da tropa, ó Caixazinha da Páscoa Vamos tentar fazer a boa também, mano Eventinho de recarga novo Ai, calica, mano Começamos com token, rapaziada Meu Deus Que que é isso, cara Que machete doido, rapaziada Meu Deus, mano Dá uma notinha de 0 a 10 O que que vocês acharam Desse machetezão cabuloso, cara Nossa, que evento de recarga A Garina tá muito boa, mano Já comenta aí A Garina é gente boa, cara Você tá doido, Brasil, ó Pra começar, rapaziada Eu acho que eu já vou começar Fazendo a boa de uma vez Num eventinho aqui Pra pegar skinzinha evolutiva, meu mano Eu sei que a grande maioria de vocês Também tá precisando De uma skinzinha evolutiva Então quem tiver precisando Dessa força Comenta pra mim aí MP5 da evolução Meu parceiro Bora pegar skinzinha evolutiva Pra geral E só bora, meu mano Ó Pra começar aqui Já começamos com as armas Eskins Aliás, tokenzinho Da arma evolutiva Mas não pega nada, não Brasil Uou, aduido Carro esportivo Meu parceiro Só bora, ó Vamos Hoje eu tô sentindo Que a gente tá só o filho do grosso Mano, ó Vamos ganhar tudo Meu parceiro Ai, caixazinha Mais ou menos 99 dimas, cara Ó, bora Caixazinha do kiwi, mano Ó Boa Vai vir alguma coisa, tropa Nossa, cara Ah, não 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 Que isso, rapaziada Ó Mais alguma coisa, mano Ah, cara Tá de salão Aí, mano Ah, não, mano Pintura fazia de palhaço, carina Tá me achando com cara de quê, né, tropa Não é possível, mano Isso aqui é uma mensagem subliminar Não tem condição, não Ó Paraquedazinha também Ai, padona Parada, mano Emotes Tá Não vou reclamar, tropa Porque a gente também tá precisando de emotes, tá ligado Então foi bom A carina tá pensando Só no nosso bem Só que não, meu parceiro Só que não, né, tropa Ó, bora 399, mano Deixa eu lançar um bugadão aqui Pra gente conseguir skinzinha de evolução Vamos, carina, cara Ah, tropa Sério, mano Esse pacote daqui tá de brincadeira, doido Ah, não, rapaziada Comenta uma nota de 0 a 10 O que vocês acham desse pacotinho da balbônica do rato aqui, mano Esse pacote horrorível, cara Onde é, então Enfim, mano Bora, passando pra frente Pelo menos conseguimos pegar aqui Skinzinha evolutiva do hype, meu parceiro Agora ele é pujura Já tá hypadona parada, ó Vamos passar direto, ó, então Para o eventinho do baú do tesouro E torcer pra pelo menos aqui a gente dar sorte, né, cara Porque o trem tá feio pro nosso lado, cara Ó, ticket de incubadora Rapaz, vou querer, tropa Olha lá, mochilinha horrorível do coelho Hum, dá, tropa Deu ruim, mano Ó, caixazinha Não, pelo menos a caixa é bom, né, tropa Ó, agora podia começar a dar uns pacotezinhos do bom pra nós, mano Skin de raposa É, cara Eu tô vendo que não adianta, tropa Olha lá Capacete do cabeçudo, mano Capacete do coelho Ó, skinzinha feminina Começou a melhorar Agora, fi, ó Caixa lute, quer ver, tropa Pega a visão Ó, agora ainda tá diferente, mano MP5 do coelho Tá, Mac Vamos Vamos, Lepuzirói, cara Ó, meu Deus Só eu de novo Pode roubar, mano Ó, 599 diamantes, né, tropa Enfim, cara Mas pelo menos pra pegar a skinzinha do coelho Eu acho que vale a pena Quem concorda comigo já comenta pra mim Skin do coelho, mano Ó, aqui Antes que eu me esqueça também Vamos tá fortalecendo E pegando aí, ó O passezinho de Elite Nelson Naquele pique É apenas o primeiro passe de Elite do Vini Se você também nunca pegou nenhum passe, tropa Comenta pra mim Nunca peguei o passe de Elite Se você já pegou Só tá precisando de novo passe Só comenta aí Novo passe de Elite, cara Que eu vou saber que a gente tem que pegar mais um passezinho pra você Deixar sua conta em outro patamar E só Bora, Brasil Ó, vamos pegando aqui Chuvazinha de token 76, mano Ainda não foi o suficiente Pra gente conseguir pegar a pedra de evolução, né Mas não tá ruim, não, tropa Ó, vários tokens de diamante royale Rapaz, ficou longe da pedra, hein, cara Se a gente precisar dessa bobônica do rato Eu acho que a gente vai sofrer, mano Ó, mas não pega nada não, Leponzeira Vamos fazer a boa aqui Pera, ó Ticket de incubadora Raipado Ticketzinho de arma royale Também, meu parceiro Ó, e tropa Que linguagem é essa que meu Free Fire tá, mano O negócio tá em árabe Agora que eu fui reparar Eu acho que é porque eu entro demais em outros servidores, cara Aí meu jogo acaba ficando bugado, né Enfim, meu parceiro Ó, conseguimos aqui um projeto Mas sem pedra de evolução, mano É, não garante muita coisa pra gente não, tá ligado? Ó, bora Quase que vem mais um projeto, mano Tamo precisando, na sinceridade De uma pedra de evolução, garina Uma só, não, né De duas pedras de evolução No mínimo, meu parceiro Ó, mas só, bora, mano Enquanto tem bambu, tem flecha Eu confio que a garina é gente boa Só que tá, cara Ah, mano Por que, garina? Ó, daqui Vamos ver Ele ainda não pegou a skinzinha Temos 25 ticketzinhos de diamante royale de primeira, mano Já veio alguma coisa dourada Fragmento de cubo, cara É, mano O Brasil tá troll Igual nos outros servidores, tá? Todo lugar Toda dia que eu roda É que eu ganho um fragmento de cubo, mano Só quando eu preciso de ganhar Que eu não ganho É, vai entender a garina, né, cara Ó, aqui 43 Daria pra gente pegar ali mais um tokenzinho Eu acho que eu nem vou passar agora, não Tropa Ó, eu vou até roletar aqui mais uma vez, fi Armas de um royale Vai que a gente ganha Skinzinha cabulosamente cabulosa de charge Um apu, família Esqueça tudo, mano Conseguimos o primeiro juruzinho Isso é que eu chamo de sorte, Brasil Parece que as coisas estão começando a melhorar por aqui Que interessante, garina Ó, bora então, rapaziada Tentar só fazer a boa, mano Será que eu tento roletar? Ah, ele... Aqui não tem mini-use, né? É, nos outros servidores tem aquela mini-usezinha cabulosa Pra gente dar uma brincadinha dos deuses, mano Mas aqui não deu boa, não, né, rapaziada? Ó, eu vou aproveitar que a gente tá com sorte Bora pegar aqui alguns tokens Aliás, alguns ticketzinhos Nas ofertas especiais E torcer pra gente ganhar Skinzinha principal do Dima Royale, garina Eu nunca te pedi nada, mano Pelo amor de Deus Cara Ai, deu ruim, rapaziada É, mano A banana comeu macaco aqui, filho O poste mijou no cachorro Mas não pega nada, ó Vamos aproveitar Eu acho que é por aqui Eu preciso pegar personagens E por essa lenda, mano Ó, aqui Pra fazer a boa Vamos começar pegando personagens E o Alok Se você ainda não tem o Alok, tropa Já comenta aqui pra mim, Alok E vamos pegar pra ele também, ó Cristinaldo Ronaldo O famoso CR7 Comenta pra mim se você não tem o CR7 E tropa, se você estiver precisando de algum outro personagem Que não seja o Alok Nem o CR7 É só comentar aí também, tá ligado? Ó, agora, família Eu preciso focar em emotes Tá ligado, meus manos? A gente tava precisando ganhar ainda 5 emotes Será que tem algum emotes nessas caixas aqui? Deixa eu só dar um confere, mano É claro que eu vou voltar aqui depois Pra tá abrindo essas caixas Mas eu queria conferir se a gente podia juntar útil ou agradável, mano Eu tô achando que não, né, Brasil? Enfim, eu vou selecionar aqui alguns emotes então, ó Coraçãozinho pra dar aquela gadeada no lobby Quem gostaria de ter emotes? Aliás, tropa Comenta pra mim, mano Dos emotes da loja Os 5 emotes que vocês comprariam, meu parceiro, ó Vou comprar aqui a flor também Raipadola na situação Esqueça tudo E daqui, meu mano, velho, ó Vamos comprar o trono Pra bônico na case pick E os diamantes tá acabando, meu parceiro Ó, agora, fi Deixa eu ver mais um pra gente comprar, ó Aqui, irreverência Não acho que eu vou comprar esse do Alok, rapaziada Pronto, mano Agora eu acho que a gente conseguiu fechar A coleçãozinha de emotes dessa lenda Deixa eu até conferir, mano Pra gente não tá falando bobagem, cara Ó, aqui, aqui, mano Ai, tá faltando um ainda, cara Meu Deus do céu, Garina Ah, não, cara Eu jurava que eu já tinha conseguido todos, ó Tá faltando mais um emote, rapaziada Vamos lá escolher, então, mano Um emotezinho pra deixar Nessa conta daqui E deixar ela completamente do nada, né, manos Ó, agora O duro é só descobrir aonde que é os emotes, cara É aqui, ó Agora, deixa eu ver Baby Shark, tropa Não, não vou mexer com negócio de Baby Shark, não, ó Cristiano Ronaldo, luva de pedreiro Receba, meu parceiro Vamos pegar, então, ó Emotezinho do luva Quem gostaria de ganhar o sim Já comenta aí pra mim, mano Comenta luva de pedreiro, cara Ó, agora, meu mano, véi Vamos passar, pera Deixa eu equipar aqui, ó Nossa, emotezinho É o melhor do mundo, tropa Não tem como, mano Ó, equipa aqui Emotezinho cabuloso E agora, meu parceiro Vamos tentar fazer a boa nas caixas, tropa Me desejem sorte Ai, calma Antes de eu passar pras caixas, mano Eu tenho algumas caixas E é guardada aqui as caixas velhas, tropa Bora dar um jeito de abrir também, de uma vez Pra ver o que a gente vai estar ganhando, meu parceiro Ó, aqui Tokenzinho de arma evolutiva que a gente não tem Mas, carinha Horrorivelmente horrorível Ó, bora continuar, meu mano Pega nada e nem pode, né, tropa Tudo nada Tudo nosso e nada da carina Eu ia falar nada nosso e tudo da carina, mano Do jeito que a gente tá azarado Hoje tá sendo basicamente isso, né, cara? Ó, aqui Caixazinha da melancia também Rapaz, adã, carinha A vida não é justa, mano Ó, bora passar aqui pra frente então, rapaziada Vou comprar aqui, meu mano Ó, 11 caixazinhas O problema, mano É que tá tudo em japonês, chinês Que lá, sei lá Que ligu, acho que é essa, cara 17 caixas Bora, cabeça de coelho repetida Ó, a tropa Uma das camisas aí do Alvo de Páscoa, mano Isso foi legal Ó, aqui agora 30 tokens A gente conseguiria esse pacote Mas eu não vou comprar 30 tokens pra pegar esse pacote, não, cara É muito ruim aquele pacote ali Eu prefiro abrir mais uma caixazinha, mano E torcer pra gente dar sorte 10 tokens, mano Vamos, era tudo que eu precisava, garina Ó, vem 45, rapaziada Chuva de bapho Esqueça tudo Mais um pacotinho O pacote era aquele pique, meu parceiro Naquele modelo, ó Aqui agora 8 Será que eu pego uma skinzinha? Não, filho Eu vou ficar de granada do Alvo de Páscoa Minha trampa Esqueça tudo Mais uma granadinha Nem sei se ele tinha skin de granada, né Mas agora tá tendo, meu parceiro Ó, daqui Caixa do jacaré Eu acho, tropa Deixa eu ver, mano Temos 3 tokens desse aqui só Aí complica minha, ó Minha vida, mano Será que o evento de troca desse ainda tá ativo? Eu vou procurar por aqui, mano Troca do Kiwi Aqui, ó Trocazinha do Kiwi Tá ativo ainda Bora dar um jeito, então De tentar pegar a jaqueta do Vortex Ó Vamos ver aqui Se ainda tem mais algum cartãozinho de desconto Ah, meu coração Tardinho, mano Ah, não, rapaziada Não teria um cartão de desconto, mano Pera Será que eu não consigo Pela por aqui, ó Vamos dar um conferizinho, cara Talvez a gente consiga o desconto do pônei, Garena Tem que respeitar, meu mano Ó, aqui se eu gastar mil diamantes Aqui se eu gastar mil e quinhentos Dois mil diamantes Ai E três mil diamantes, mano Vou ter que ficar com esse, rapaziada Ó, agora eu vou ter que gastar mil diamantes nessa caixa daqui Tá amarrado e não me dá a pedra do corcovado, mano Eu não sei se esse daqui é bom ou se esse daqui é prejuízo, cara Ó, bora, rapaziada Pelo menos, mano É por uma boa causa Vamos tentar conseguir aí, ó Esquenzinha de umpido jacaroso Se der certo, a gente ganha, tropa E já a quietinha do vórtex também, cara Meu Deus, mano Eu vou ganhar todas as pinturas faciais, família Ah, tá de sacanagem, né, Garena Olha isso, mano Ah, cabelo do sapo Cabelo de sapo não, mano Não é assim, Garenosa Meu Deus, eu retiro o que eu disse, tropa Isso que eu chamo de sorte, mano O pizinho do jacaré tem que respeitar, mano Ó, bora Agora pode me dar todas as pinturas faciais Que eu não tolei aí, cara Eu consegui escrever o jacaré com você Não, rapaziada Foi muito bom isso, mano Ó, irmãtezinha do chorão também Ai, carica Chama, rapaziadinha Deu bom, mano Nossa Agora eu vi vantagem, meu mano Agora deu bom demais, rapaziadinha Ó, bora vir aqui Jaquetinha do vórtex também Quem gostaria de ter essa jaqueta Já comenta pra mim vórtex E agora, meu parceiro Eu vou pegar comida de pet também, ó Bora pegar comida de pet Que eu não tô ali aí, galera Eu tô felizão, mano Já ganhei a melhoria do momento Tem que respeitar, meu parceiro É disso que eu tô falando, doido Ó, aqui agora, fi Deixa eu só conferir se eu não tô comendo mosca Em nenhum evento que tá por aqui, né, rapaziada? Ó, isso daqui eu acho que já acabou O evento de BTS já acabou, já foi de F total, ó Ih, ó, o que que é isso? Não, fi, sai fora, garotinho Tá me tirando? Ó, aqui nada, nada, nada e nada, meu parceiro Nada, nada e nada e nada É desse jeito, mano Ó, bora voltar então Para as caixazinhas naquele pique E agora, meu parceiro Ele me pediu pra eu pegar um pet pra ele também, tropa Eu não sei se compensa eu tentar pegar na caixa Ó, cadê? O negócio tá todo em japonês Que eu até cliquei no lugar errado, mano Ó, que petzinho, cara Hum, agora fedeu a situação, hein, tropa Tamo precisando de um pet, cara Qual pet que eu vou tentar pegar, rapaziada? Ó, caixazinha, mano Caixa do Dom Pisante, talvez Vou comprar cinco caixas do Dom Pisante, mano Vamos torcer, ó 125 poderia vir um pet, né, Garena? Ó, bora Pelo amor de Deus, petzinho, mano Ah, skin de luxo Tá de sacanagem, tropa Eu não tenho nenhum pet Pra quem vai vir dar skin de luxo, cara? Eu vou chorar Ó, pera Vou mais cinco caixas, mano Pra dar emoção, Garena Bora, mano Se me der agora o petzinho Eu fico feliz de vós, mano Vamos, Brasil Dom Pisantezinho na situação Respeita, doido Nossa, tropa É o melhor do mundo, mano Receba, família Receba Só o Necessauro, tá ligado? Já vamos dar o nomezinho da lenda, fi Lepum.ff Se você ainda não me segue lá no Instagram Pode seguir Que até o Lepumzinho aqui, ó Dom Pisantezinho já tá na situação, fi Bora alimentar Pra ele ficar barrigudinho também Aqui, explique Levelzinho 2 Adquirido com... Aliás, levelzinho 5, meu pai Esse 6, né, na verdade Levelzinho 6 Adquirido com sucesso E, ó Agora, fi É só a gente dar a chuva de vapo Nessa caixinha daqui Porque a gente já conseguiu pra ele Personagens que ele me pediu Passe de Elite Conseguimos basicamente tudo Ah, eu já sei outras coisas Que ele me pediu também, tropa Calma, meu mano, velho Quase que eu emocionei, rapaziada Ó, Cataninha dos Deuses, né, meu parceiro? Vapo, vapo Esqueça tudo, mano Cataninha Kendoka na situação Quem ainda não tem Cataninha Kendoka Já comenta aqui pra mim, rapaziada Ó, aqui eu poderia pegar pra ele também Um chinelinho raipado, né, mano? Ó, cadê? O problema agora vai ser encontrar Onde que tá esse miserável? Ah, tá aqui, tropa Bom, eu fui me guiando mais ou menos, mano Por onde a gente já conhece, tá ligado? Ó, calça do Naruto Não dá pra não pegar Que é caríssima Aqui agora Peitoral também tá muito caro Deixa eu ver a oferta especial Nossa, fi Personagem Moco, rapaziada É, mano Faz uma diferença pro game, né? Eu vou pegar personagensia Moco aqui também Vamos abrir aqui agora, fi Algumas caixazinhas de pet também Vai que a gente ganha outro, né? E é, tô fazendo nada Ó, bora Comida de pet Bora Mais uma pra top Vamos, meu parceiro É nessa caixa aqui Que a Garina tá guardando a emoção Não Tropa Ai, mas isso é skin de luxo, não é? Não, é o pet, mano É o pet, rapaziada Não acredito não, Brasil Eu não acredito não, mano Ah, e era skin de luxo Não, mano Por que ilude assim, desse jeito, cara? Ah, não, família Deu ruim, rapaziada Eu achei que a gente tava por cima da caixa Ai, ganhei mais um emote, cara Ô, meu Deus do céu Sou eu de novo, Deus Vai Agora, mano Você já me trollou no pet, cara? Ai, calica Um ticketzinho só, rapaziada Bora, mano É, agora eu confio Quem também confia Já Deu ruim Deu ruim Nem precisa comentar Que não vai dar bom, mano Ó, daqui incubadora nada Daqui também É, é Vai, galera Enfim, rapaziada Eu acho que deu bom, né? Pelas Pelas coisas que a gente fez aqui hoje Conseguimos até bastante coisa, ó Carrozinho esportivo Naquês modelo Bora Agora mais um pacote Para ficar feliz, Karina Ah, não, mano Ó, pelo menos pacote de Páscoa Tá tendo, né, rapaziada? Ó, pacotezinho de Páscoa de Elite Mais um pacotezão cabuloso E outro pacotezinho aqui também Para ficar daquele estilo, meu parceiro Sério, eu acho que até que deu bom No final das contas aqui A gente conseguiu até bastante coisa, né? Agora, fi Para montar uma combinação Que vai ser um pouco complicado Ó, aqui Mascarinha de coelho Que mané, mascarinha de coelho, cara? Ó, aqui agora Pera, eu vou tentar usar um cabelinho do BTS, mano Ó, esse cabelo do BTS Até que não é tão ruim assim, não Ó, lá Vamos usar essa bandaninha aqui agora Pinturinha facial, mano Vamos lançar o do xaringão O problema é que esse cara aqui O cabelo desse cara Fica caindo na cara, mano Ó, agora, fi Eu vou colocar jaquetinho do Vortex Raipadola na parada, fi Na situação Aqui Daria para a gente colocar essa calça Ou essa Não, eu vou deixar essa daqui Tropa Diferenciada também E agora, fi Só um sapatinho Para a gente lançar a braba Ou chineloso, não Ó, tropa Olha lá Essa calça tem tipo uma meia, mano Um raipado Vou deixar essa daqui então, tropa Agora, fi Ai, calica A gente montou simplesmente No personagem errado, mano Montamos no Kla, cara Tá de sacanagem Ó, vamos lançar a combinação Rapidinho então, tropa Aqui o chorão Agora, fi Nossa, jaquetinha do Vortex E aqui a calça Diferenciada Das iguais, meu parceiro Ó, chineloso também Agora ficou raipado E essa mochila aqui, mano Sai fora com essa mochila aí, cara Eu não ganhei mochila nova Não ganhei não Ó lá Mas eu ganhei uma mochila É, mais ou menos, né, mano Vou deixar essa daqui equipada, tropa Pega nada, cara Ó, daqui Ganhamos um jipezinho também De passezinho de elite E daqui Mais nada de interessante, mano Eu quero achar O nosso arsenalzinho, ó Arma evolutiva Infelizmente Ainda não dá Para a gente relevar Para outro patamar Mas, quem sabe Em breve A gente consegue fazer essa boa Aqui eu só quero colocar Para exibir no lobby, mano Ó, cadê? Catania que endoca Equipa ela aqui De uma vez Ai, que granadinha Conseguimos a do ovo da Páscoa E aqui, meu mano, velho Ó, equipa a nossa arminha E a nossa jacarosa, filho Respeita da tropa Tem como não, mano Levo por zero Ficou só o hype Ai, calica Tropa Pera, mano Mas, cadê? Por que cadê minha catania que endoca, cara? Ah, tá, tá aqui Ufa Ó, quase que eu dei uma bobeira, mano Não é nina, não Ó, eu poderia até colocar É, não sei Tropa Enfim, mano Eu acho que até que ficou bom, né Ó, remontezinho Agora a gente está aportando A quantia ficou totalmente stunada Pegamos aí o primeiro passezinho de elite dessa lenda Vários personagens que ele me pediu Petzinho também Ou o petzinho ficou equipado, meu parceiro Qual de que, mano? Equipo é pungirãozinho, meu parceiro Ah, e agora sim, meu amor Enfim, rapaziada Vou finalizando esse vídeo por aqui Quem quiser ser o próximo gemadão do Free Fire Já sabe Lembra de deixar o like E comenta muito Quanto mais você comentar Maior é a sua chance de ser escolhida Enfim, tropa Um abraço do mito Valeu Falou E fui Valeu